Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, receita top, com dois ingredientes e facinho de fazer. Eu vi essa receita e falei, por que não fazer, não é verdade? Bora lá aprender, o nome é Fiote, ela é uma receita africana. Então eu amei, falei, vamos fazer. Espero que vocês gostem e solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar duas bananas, olha. É bom que a banana esteja bem madura, mas bem madura mesmo. Pode ser qualquer banana? Pode, mas ela tem que estar bem madurinha, porque a gente não vai usar açúcar, né? Não vai nessa receita açúcar, então o doce vai ser da banana, olha. E a gente vai amassar bem amassadinho, olha. Sem medo de ser feliz. Amassamos bem amassado a nossa banana, olha, bem amassadinho. Vou vir agora e colocar aqui numa vasilha, olha. Olha, quando eu vi essa receita, eu falei, é top. Eu tenho que passar essa receita, não é verdade? Sim. Ó, vamos fazer isso aqui. E se vocês quiserem fazer mais, é só aumentar o dobro da... Põe mais banana, mais o ingrediente que vai. E o que vai agora? Agora vai, ó, eu tô colocando farinha de cuscuz, mas você pode pôr farinha de milho também, que dá certo, né? Então eu vou colocando aqui, ó, uma, duas, três. Bem cheia, tá vendo? Sim. Bem cheia. E vou agora misturar bem misturadinho. E se precisar, eu vou colocando mais e vou mostrar pra vocês o ponto que fica, ó. Vamos aqui amassando e misturando, ó. Amassamos e misturamos bem. Foi seis colheres de farinha de milho aqui, de... como é que chama? Fubá. Não, não é fubá, não é fubá. É de cuscuz, eu usei a farinha de cuscuz. Eu vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal. E vou colocar, não tá na receita, mas eu acho melhor colocar, olha, um pouquinho, uma colher, meia colherzinha de fermento de bolo. Quem não quiser pôr, não precisa, né? É, não tinha. É, não tinha na receita, mas eu achei que vale a pena, sabe? Sim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vim, ó, vou untar minha mão aqui com azeite, pode ser óleo, pode ser manteiga, ó, e a gente vai, ó. Misturar. Misturar bem aqui, ó. Esse fermento tem que incorporar, né, mãe? Tem, e amassa também aqui, tudo, né, no sal, tudo, né? Olha, não tem erro. Ó, fiz isso aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai vim, ó, deixa eu arrumar esse prato aqui, e vamos fazer, é... Bolinha. Bolinha não, vai ser compridinho, sabe, Bira? Sim. Mas você pode também fazer bolinha, se você quiser, ó, isso aqui, ó. Fiz isso, ó, vou fazer mais um, todos mais ou menos do mesmo tamanho, aí vocês é que decide o tamanho, né, ó. Já fiz todos os meus fiote, e agora já coloquei um pra fritar, olha, e aí a gente vai colocar pra fritar, ó. Gente, o pessoal na África come isso daqui bastante, né, mãe? É, isso aqui é saúde, viu, ó, a gente vai fritar, eu vou até tirar esse aqui pequenininho, ó, que eu coloquei só pra mim ver como que, ó, tá vendo? Sim. Vou fritar aqui, e já tô de volta. Já fritou de um lado, virei, e agora eu vou tirar, ó, como que tem que ficar, ó, tá vendo? Fica sequinho, ó, vou tirar aqui mais esses dois, ó, fiote frito, agora é só comer, bora lá? Bora. Faz aquele cafezinho gostoso, deixa eu, olha pra vocês verem, ó, e aí é só comer, ó. Hum, passa pra cá, pra ouvir. Hum, que gostoso. Muito bom. Ó, aquele gostinho de banana, né, Bíriam? É. Com cafezinho, a gente faz, tenho certeza que vocês vão gostar. O povo já faz fio, só fala, tô fazendo fiote, né, mãe? Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas, amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.